Estândios com os produtos feitos pela faculdade e a biblioteca também estavam no fórum. Como todos os anos, o laboratório de processamento de alimentos marcou presença e desta vez com novidades. Caju desidratado, biscoito com farinha de beterraba, onde algumas alunas estão fazendo um experimento de monografia e também trouxemos o chá pronto para beber. Porque esses chás têm algumas formulações específicas, com frutas tropicais, com gengibre e limão. Quem provou, aprovou. Gostoso, suave, endoscado. Eu acredito que seja uma alternativa legal para as crianças, que geralmente não gostam de beterraba e já que o biscoito tem um sabor legal e um formato também, é muito boa a opção para criança e jovem. A biblioteca também montou seu espaço, que foi bastante visitado. A biblioteca, no seu contexto cultural, vem mostrar sua importância mais uma vez no fórum, mostrando seus produtos e serviços, dando ênfase à biblioteca online, porque veio beneficiar muito os usuários, os discentes e os docentes. E nessa parte dos estandios aqui, esse ano tem novidade, é o estande de fitoterapia. Laine, o que vocês trouxeram para o fórum deste ano? Bem, nós trouxemos a novidade da inovação dos produtos fitoterápicos, né? Nós trouxemos o xarope, para o tratamento de verminose, que é o seu hortelão da folha miúda. Nós trouxemos o barbatimão, que é cicatrizante, que é para o tratamento das feridas e cortes que nós temos, e também inflamação da garganta, né? Fazendo os gargarejos com barbatimão. Nós também trouxemos a camomila, que os alunos usam bastante, principalmente as alunas do Ciências Métricas, que é para dor de cabeça, para cólica, para problemas digestivos. Vamos só mostrar aqui um pouquinho o que ela chamou do abafadinho. São esses saquinhos aqui, ó, com chazinho e aí pronto para usar. Como é? Pocou na xícara, botou a água, abafou com a xicrazinha e deixa lá e depois só ia tomar.